falas antenadas e antenadas beleza galera sim o instagram agora vai monetizar o rios também fica comigo nesse vídeo conta passando passo a passo para vocês inclusive também vou estar falando para vocês quanto vai estar valendo a visualização do rio no instagram beleza galera vamos lá para o nosso vídeo fala galera como havia falado na chamada para vocês galera sim o instagram está monetizando rios como já tinha falado em outro vídeo pra vocês como conseguiu selo de autentificação do seu canal no instagram vou deixar aqui nos cards aqui em cima mas não vai falar agora não assim que acabar esse vídeo você dá uma olhada nesse outro vídeo vou deixar nos cards aí beleza galera alguns requisitos para você está conseguindo monetizando o seu rios galera então assim você tem que ter o marco como eu falei pra você no vídeo você precisa ter um marco que eu li eles vão estar monetizando geral eles vão abrir assim para todos os criadores de conteúdo então vamos lá eu tô com algumas tabelas aqui galera de quanto vai estar valendo a visualização então assim antes de estar falando a tabela para vocês o importante o importante é que o instagram está atrás de criadores de conteúdo então não adianta você fazer um vídeo zinho aí de um gatinho alguma outra coisa ele quer conteúdo ele quer coisas que vai agregar as pessoas que estão assistindo já tem uma briga grande entre o tik tok youtube agora o youtube está fazendo shorts também vai estar monetizou também só eu tenho um vídeo aí falando sobre a monetização dos shorts também que eu vou estar deixando pra vocês aí no final também então assim essa briga grande todo mundo quer todas essas redes estão querendo uma fatia desse bolo então assim quanto mais pessoas passarem na plataforma deles para eles é melhor porque tá ganhando patrocínio e através desse patrocínio vai estar pagando a gente que é criador de conteúdo tanto youtube como como o tik tok e agora sim o instagram com reels vai estar dando dinheiro para gente galera então negócio é o seguinte sem mais delongas vamos lá para o que interessa que é a tabela de visualização eu tô com a minha cola aqui no meu computador meu computador tá virado para lá tá dando uma olhadinha aqui vou tá falando para vocês beleza vou fazer nos ajustes então assim todas as visualizações que você tiver no período de um mês e vai contabilizar vai estar fazendo pagamento para vocês então assim vamos lá 50 mil visualizações 50 mil visualizações ele vai estar pagando para vocês 125 dólar né agora vamos lá para segunda 100 mil visualizações ele vai estar pagando para você você vai estar ganhando uma bagatela aí de 250 dólar 250 dólar meu 100 mil visualizações com rios então assim é um dinheiro bom 150 mil visualizações ele vai estar pagando para vocês aí 375 dólares galera 375 dólares por isso que é importante você se inscrever no canal se inscreve no canal agora galera não de bobeira para você não tá perdendo esse tipo de conteúdo e essas novidades que vai sair nessas redes sociais enquanto elas brigam por audiência para quem fica mais na plataforma delas isso é bom para a gente criador de conteúdo e agora vamos lá 200 mil visualizações 200 mil visualizações galera você vai estar ganhando 500 dólar 500 dólar acabei de abrir a calculadora do computador vou estar olhando um pouco para lá tá bom galera então assim é vamos colocar 125 dólar vezes 5.16 vai dar 645 reais eu é uma graminha né vamos colocar aqui vamos 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 supor aí que você vai fazer vamos colocar aqui 100 mil visualizações 250 dólar você vai estar ganhando vai estar ganhando 1290 reais 1290 reais galera é um dinheiro bom né um ótimo dia mas com salário mínimo você tá fazendo isso se você gravar rios todos os dias é impossível você não fazer isso eu vou começar a fazer o meu o negócio é o seguinte galera vai lá no outro vídeo agora como você vai ativar o selo do instagram vai lá assistir esse vídeo e espero que você esteja já ativado para você estar ganhando dinheiro com rios no instagram galera beleza não se esqueça de se inscrever no canal Deus abençoe a todos não se esqueça de se inscrever no canal